O que é que eu faço é brincar. Escolha aí uma, bora, vamos dela. Eu te puncava no rosto, que se chamava de enga. Eu te puncava no rosto, que se chamava de enga. Uma capa ou uma bevia, que eu queria e sentia como um boi maru. É um cabalho lindo que nasceu em gotejo. E um capítulo trecho, amando quente em gotejo. Eu te puncava no rosto, que se chamava de enga. Eu te puncava no rosto, que se chamava de enga. Uma capa ou uma bevia, que se chamava de enga. Uma capa ou uma bevia, que se chamava de enga. É um cabalho lindo que nasceu em gotejo. E o carnaval de zilha, e o avila E o pai é teu beijo, amarilte, a foneja salta Já está a rússia, gente. Eu já parou lá para a porta. Ei! Ei! Como é que funciona aqui? Você está junto? Ei! Você está a falar? Que é meu aborto? Não custa minha sogra em matou. Até essa gente é toda profana. Boa! Eu vou provar a burra, cara. Vai agora! Agora vou descansar. Agora vou cantar o fato em francês, em inglês... Ai tu, vida, meu amor, eu te amo. Ai tu, vida, meu amor. 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 Depois de tempo depois da época, aí dá para fazer a época. Depois vamos lá no papelão que já falou, o paparote. Mais a paparotinha. Está para o oitava, né? Jesus! Você está parando quando eles estão daquela que temos o décimo oitava? É, é, é. É sim, é, é! Um открыto ta 38-我們 El고 El governor Arras any в 9 20 20 20 21 Eeeeee 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 Foi um touro Que o mentou num dia de felicidade Foi um touro Foi um touro